Você acredita em vida extraterrestre? Então assiste a esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Oi, eu sou a Josi e como tem muita gente aí que me pede vídeos sobre ufologia, hoje eu trouxe uma reportagem feita lá no México que me deixou bastante intrigada. Então não esquece de ativar as legendas para você estar acompanhando o vídeo e também de deixar o like que é super importante e me ajuda bastante na divulgação do canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. E aí, por algum erro, chegaram, tiveram um accidente e ficaram atrapados no este mundo. O equipo de investigações especiales nos trasladamos a Metepec, Estado de México, onde, aseguran, caiu uma nave extraterrestre. E que se veia, era uma forma de círculo? Sim, se veia, se mirava uma forma de círculo e o moito todo caído. Aseguran que de la nave salió um extraterrestre. Uma pessoa me está voltando a ver, Mérica. Mérica, te lo juro por minha madre, que feo está. Teusito, teusito lindo, Mérica, que Deus me perdoe, Simón. Uma gravação que dura escasos 8 segundos, onde apenas pode apreciarse. Sara Cuevas foi quem o captou. Tenia cara, movimentos em la cara, como nós. Não tinha pestañas, era pelão, totalmente pelão, de cabeça um pouco mais amontada. Tras esta experiência, Sara huyou de Metepec. Posteriormente, se deu a conhecer que alguém havia capturado al alienígena ao interior de este rancho, propriedade do senhor Mario Moreno, quem asegurou que a criatura morreu e se disecou minutos depois de sua captura. O senhor Mario Moreno foi assassinado, encontrado calcinado meses depois da captura do ser. O senhor Mario Moreno foi vendido a um investigador, o qual o someteu a análisis. O que se descobriu é que o genoma, a parte interna do ser, não corresponde a nenhum tipo de sangue conhecida pela Terra. Tanto o lugar onde aparentemente caiu a nave, e o rancho onde foi capturado este ser, estão em abandono. A ubicação de onde está resguardado o ser de Metepec, é desconhecido. E aí, o que você achou dessa história? Eu achei bastante interessante, e algo que me deixou bastante intrigada foi a questão aí do senhor, que supostamente capturou o extraterrestre, ter morrido alguns meses depois do ocorrido. Será que esse caso teve relação aí à morte dele, o veículo incendiado? Será que teve relação aí com forças alienígenas? Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse caso. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E beijo. Até o próximo vídeo. E aí